dando continuidade a essa série de resoluções de questões de concurso e nós estamos agora resolvendo questões da Casa da Moeda do Brasil um importante concurso que acontece agora em março de 2012 e é bom a gente recordar e refazer as questões, essa no caso é uma das mais simples eu acho até que é injustificável a presença dessa questão numa prova da Casa da Moeda, nós já fizemos alguns exercícios interessantes da Casa da Moeda nos deparamos com uma questão simplesmente, me perdoe a palavra, ridícula ridícula mesmo, é uma questão bem fraquinha, bem fácil, fácil demais e que não atesta muito o conhecimento dos concursantes mas vamos lá, vamos a ela, os nadadores estão cada vez mais rápidos esse ano o nadador brasileiro César Cielo completou a prova de 100 metros em 46,91 segundos em 2000, esse recorde pertencia ao holandês Pieter van den Hugenband é legal, vamos fazer o seguinte, não vou falar mais o nome do holandês não tá bom? fica só holandês daqui pra frente que completou a mesma prova em 47,84 segundos que até vou contar a vocês qual é o segredinho aqui essa leitura aqui é 46,91 segundos, a leitura prática que acontece no dia a dia é 46,91 centésimos de segundo, repetindo 46 segundos e 91 centésimos do segundo 9 décimos e com 1 centésimo, então fica 91 centésimos do segundo e essa aqui, a do holandês, que eu não vou falar o nome, claro é 47 segundos e 84 centésimos de segundos e aí ele pergunta qual é em segundos a diferença entre os dois recordes gente, é só nós diminuirmos a diferença entre o recorde do holandês, que é a maior com o recorde do Cielo, que é a menor no caso então minha resposta à resolução prática é a diferença maior tempo e menor tempo nos dará a resposta do problema, que no caso seria 47,84 menos 46,91 isso nos leva a conta, é uma conta simples de diferença, de números decimais não tem nada de mais, perfeito? e é lá, apenas eu pedi emprestado aqui quando eu tenho que diminuir o 8 de 9, ficaria 18 menos 9 mas nada aqui, que requer uma atenção nossa isso é essa diferença então da 93 centésimos do segundo perfeito? ou centésimos de segundo, aí tanto faz, perfeito? e concluímos então que a nossa resposta certa é a letra A é uma diferença simples entre a marca do holandês e a marca do brasileiro César Cielo perfeito? resposta certa, letra A quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis